Muito bom dia, Largo Praianos! É o que eu falo pra vocês, sempre tem novidade no nosso canal. Por isso eu já convido a você a se inscrever no canal e também já vai deixando o seu like, porque o conteúdo de hoje é top demais, galera! O que é que nós vamos mostrar hoje? Nós estamos aqui no canal Itaú Juru. Hoje eu já falei pra vocês que aqui que sai o barco, o Califorte, tá? O telefone, vou mostrar aqui de novo, aqui ó, o rodapé aqui do vídeo. Você já vê o telefone, ele já vai fazer na sua reserva. E o que é que nós vamos mostrar aqui agora? Tem algo aqui diferente aqui, algo aqui, novidade aqui, também aqui no canal. Nós vamos mostrar o motorhome, hein? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como é que é o motorhome. Vamos conversar aqui também com o responsável, o dono do motorhome. Vamos ver como é que é o motorhome dele, galera. Aí ele tá aqui, ó. Bom dia, é o seu Geraldo, né? Isso, Geraldo. Geraldo, posso pegar a entrevista que o senhor aí publicado no YouTube? Sim, tranquilo. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Que lugar que o senhor é? Sou de Vila Velha, do Espírito Santo. Vila Velha, Espírito Santo? Isso. Um abraço pra galera do Espírito Santo aí. Isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Olha o motorhome dele aqui, galera. Vou mostrar aqui primeiro por fora, tá bom? E depois nós vamos conversar com ele. Ele vai mostrar os compartimentos ali, vai dizer o que que tem de bom aí no Azulão, né? É o Azulão ali, ó. Deixa eu mostrar o nome aqui, ó. Azulão. Deixa eu perguntar pro senhor. Por que esse nome de Azulão? Azulão porque quando eu comprei esse carro, a pintura dele era basicamente igual ao Taí. Só que era um azul um pouco mais escuro que esse. Aí eu segui o mesmo azul e a cor azul é uma cor que eu gosto muito. Então eu acabei colocando o nome dele de Azulão, entendeu? Por causa das faixas. Como que é essa vida de entrar num motorhome e sair rodando o Brasil inteiro aí? É uma vida muito boa, tá? Porque é diferente de você estar viajando, por exemplo, com um carro de passeio, que você vai correr atrás de uma pousada, né? E você, ali você tem normalmente um quarto, você tem a cama de casal, um frigobar, né? E um motorhome não. Aqui você tem sua casa, né? Certo. Para onde você quer. Lógico que não pode parar em lugares desertos, né? Mas sempre tem lugar que tem movimento e você tem tudo aqui. Você tem seu banheiro, você tem sua cozinha, você tem sua cama, né? E o senhor já pegou muita diversidade assim na estrada? Chuva forte? Como é que foi? É, na realidade, essas viagens de motorhome ocorrem esses imprevistos, né? Certo. Por exemplo, você comentou aí, chuva, né? Já pegamos chuva pesada mesmo, né? Na estrada. Já teve caso a gente estar parado em frente de uma praia, né? E, de repente, o tempo fechou e ventos fortes, com chuva torrencial e até o motorhome chegou a se sacudir. Mas isso não são coisas de quem está na estrada, né? Mas o senhor também é bem experiente na direção, né? O senhor tem toda a técnica aí para conduzir o veículo nessas ocasiões aí. Isso. Na realidade, a gente já dirige desde os 18 anos, desde a primeira carteira, quando eu tirei a carteira nessa época. Ah, certo. E tudo é prática, né? Você vai dirigir um motorhome, é a primeira vez, você é estranho. Mas com o tempo, né? Você vai vendo os macetes, né? A forma que você tem que andar, o local que você tem que entrar, onde você pode subir. Certo. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, ele já falou tudo, já mostrou a sua parte técnica. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos conhecer o motorhome. Vamos começar. Vamos dar uma volta no motorhome aqui. Vamos começar aqui pela frente. Aí o senhor vai mostrando aí, ó. É, gente. Na realidade, esse carro, ele é um Havan. Qual? Ela é uma Vanzinha MV 180D, antecessora da Sprinter. Aí, galera. É um carro 95, mas ele tem todos os componentes necessários para que dê conforto na viagem, né? Aí, pessoal. Tem os marcadores ali de pressão, de temperatura. Ó, marcador de pressão. Aqui em cima é o quê? Ali é um porta caixa de som JBL. Um porta treco também. Ah, tá. Entendeu? Olha aí, pessoal. Que bacana, hein? Ele tem todos os componentes necessários para... Ah, deixa eu dar uma volta aqui por fora. Aí vamos... Isso. Vamos ali pra trás ali pra ver. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a frente dele, pessoal. Como é que é. Ando devagar porque já tive pressa. É a frase, hein? Porque minha vida era muito corrida no passado. Certo. Hoje eu tô com o pé no freio. Tá com o pé no freio? Vamos lá. Isso aí. E os pneuzão, hein? Tô vendo que os pneus tão bem novos, hein? Esse pneu é colocado com cinco pneus novos, com o Vivo Step, né? Beleza. Esse carro, ele foi feito o seguinte, ele foi levantado na suspensão dele, entendeu? Levantou, né? Com as caixas de detrito, né? Que tem embaixo. Tá certo. São essas aqui, né? Isso. Aí suspendemos eles. E os pneus também, porque eu tenho um pneu mais parrudo, mais incorporado, que ele fica mais alto do chão, né? Tá certo. Vamos aqui atrás, aqui, ó. Aqui tem sistema de placa solar também. São três placas solar de 285 watts, com duas baterias estacionais. Aí que alimenta as baterias, né? Alimenta a bateria. Ele é autossciente em energia elétrica. Não precisa colocar em tomada, nada. Tá certo. Tá vendo aí, pessoal? Ali em cima ele tem... É um investimento, hein? Ele tem um climatizador também. E é uma... É coisa clara! Aí, ó. Climatizador, né? Ali em cima ali, ó. Tem um climatizador, uma clara boia que fica no meio. E em cima ali era um gerador, né? Certo. No lado de cá, né? Aqui. É, aqui era um gerador. Hoje ele é um porta-treco. Eu tirei porque nunca usei. Então eu tirei. Nunca usou. Não precisou. E ali é um baú de porta-treco também, né? E a motinha? Por que a motinha aí? Só leva a motinha junto? A moto, ela que dá o apoio a gente, né? Para o motorhome no local e faz todo o turismo com a moto. Com a moto, é isso aí. Pra não ficar deslocando o motorhome, entendeu? Tá certo, é certo. Então ela é... Nossa, mãe, essa motinha aí... Às vezes tem lugar de trilha também que é mais difícil o motorhome entrar. Aí você pega a motinha e vai embora. Vai embora. Vai lá em cima lá pra ter aquela vicha. É isso aí. Dá o apoio. Beleza, pessoal. Então aqui por fora, já deu pra ver com o motorhome. Tá super show. E ali, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Velocidade máxima 80 km. É isso aí. Pra curtir bem a viagem. É isso aí. Vamos lá, galera. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos conhecer dentro do motorhome. É só complementando, tá vendo? Esses bagageiros dele. Porque é tudo inox, tá? O que é velhado de praia, né? Aquele metalom. Certo. O que é urbanizado. Tá em cima, né? Colocamos tudo inox aí em cima. E tem o todo, o retrato também, né? É o todo aqui, pessoal. Aqui, ó. Isso. Tá vendo ali? A arma toda acabou. Fica ali, ó. Justamente. Com aquela cobertura. E é só alegria. Aqui tem a escadinha também, de acesso. E aqui, cara, já tem um espelho aqui, ó. E aqui tem o banheiro. Vamos lá, galera. Banheirinho que tem chuveiro. Aí o banheirinho. Dá licença aqui, ó. Vou tirar o chinelo pra entrar aqui, ó. Se você acender a luz, você pode acender? Aqui, ó. Em cima, gente. Aqui, né? Vamos lá, pessoal. Vou acender aqui a lâmpada aqui, ó. Olha aqui, ó. E tem o vaso sanitário também aí. Aí, ó. O box. É, galera. Tudo de primeira, hein? Isso aí. Vaso sanitário, box. Aqui é o chuveiro, ó. Chuveiro no pé. Chuveiro e acabou. Beleza. Aqui, ó. Muito bacana, hein? Beleza. Aqui pra frente. É a cabine. Tem essa passagem aqui, né? Isso. Passagem pra cá, né? Tá vendo aqui a portinha? Aqui tá direto pra cá. Aqui tem uma porta, se quiser fechar, caso for dar manutenção, né? Essa portinha aqui fecha, fica do lado aqui. É de um portinho correr? Tá travada lá. Tá travada. Tem uma portinha. Aí aqueles acessos aqui, ó. A cabine aqui da frente do motorhome. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Pra esquerda aqui. Aqui tem uma mesinha retrato. Já tomou um café, um jantar, almoçar, né? Tá vendo? É, a mesinha retrato, ó. Deixa eu só apertar o botãozinho aqui e ela volta pro lugar de novo. Tá boa, viu, pessoal? É isso aí. Aí dá pra fazer aquele café da manhã, de primeira. Aqui é o sensor das baterias, né? Isso. E aqui dentro fica todo o palhão de comando. Dentro dessa área aqui. Tu consegue abrir aqui pra gente dar nada? Não, eu já digo pra você. Aqui foi feito o projeto elétrico, que é o mesmo que fiz, né? Eu trabalhei com elétrico muito usando mecânico. Ah, tá, pessoal. E mesmo que o cista que montou. Ele montou todo esse circuito aí. Confusíveis aqui, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. De primeira, hein? Isso aí. Tá certo. Beleza? Tá vendo aqui, ó? E aqui? Aqui é a cama de casal, a cozinha. É o ninho dos pombinhos. É o ninho dos pombinhos aqui agora, hein, galera? Tá vendo aí? Tem a cama aqui do casal com a televisão aqui também, ó. Tem a TV que pega... É. Sintoniza os canais locais e também pega... E é por aqui que ele vai ver o Lago Praia mais tarde. Isso aí. Aí, os dois ventiladores aqui, ó. Em cima o climatizador. Ainda tem um climatizador. Que boa, pessoal. Isso também. E aqui a Clarabóia também. Muito top, hein? E a foto do casal aqui, ó. Aí, que bacana, hein? Ó. Isso aí. E aqui é da família, né? É. Aqui é a família. São os filhos. É a família? É. Sobrenome da família? É. Favorito. Favorito. É, galera. Parabéns aí, a família Favorito. Um beijo e um abraço pra vocês do canal Lago Praia aí. E o casal tá aqui. E tem mais aqui, né? Tem um freezer, né? Tem um freezer. É a geladeira aqui, pessoal. É a geladeira que são os armários de panela. Armários, tá vendo? E ali é a cozinha completa, né? E aqui é a cozinha. Tá vendo aí, pessoal? E já tem a botiga P13 aí embaixo. Tá vendo aí, galera? É grande. Isso aí. Parabéns, seu Geraldo. Parabéns pelo seu motorhome. O seu motorhome é 10, meu amigo. É top demais. Isso aí, obrigado. E vamos ver aqui, ó. As frases aqui, pessoal. Vamos ver. A vida é uma jornada. Alguns esperam o destino. Sorria cada dia. Viva cada instante. Ame a cada hora e desfrute cada segundo. Viajar é preciso. O caminho seja dono de seu destino. Deus, gratidão e amor. Isso aí. Então, Geraldo, muito top o seu motorhome. Beleza. Um abraço pro senhor. Prazer. Obrigado aí pela entrevista, tá? Então é isso aí, pessoal. E o seu Geraldo, além de curtir o motorhome dele, ainda curte uma pescaria também, hein, galera? Aí, ó. Bom demais. Aquela pescaria em cabo frio. Já peguei uns peixinhos na parte da manhã. Aí, ó. Já limpei os peixes. Já tá pronto pra fritar. Agora eu tô atrás demais. É isso aí, galera. Isso aí. Falou, seu Geraldo. Isso aí é top, hein? Falou, gente. Um abraço. É, galera. Por isso que eu falo com vocês. Tem sempre novidade no canal Lagopais, galera. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos caminhar pra onde? Vamos caminhar direto para a Praia do Fuerte. É, vamos para a Praia do Fuerte agora. Será que vai dar pra hoje? O sol já começou a aparecer aí. Se você não me conhece, pessoal, meu nome é Daniel Montenegro. Me apresento pra vocês. Já aproveita aí e se inscreve no canal. Deixa também o like de vocês. E compartilha o vídeo, galera. Vocês gostaram lá do motorhome? Viu lá o azulão, galera? É o azulão do Nômade. O Nômade não tem paradeiro, né, galera? Ele vai viajando aí o Brasil todo, hein? São Geraldo, gente muito boa, muito simpático. É da família favorita, né? A família... Essa família maravilhosa lá do Espírito Santo. E nós estamos indo lá para a praia, galera. Vamos lá para a praia, hein? É, vamos lá para a praia, galera. Já estamos quase chegando, hein? Já estamos quase chegando numa... Será que vai dar praia? É, não estou vendo muita gente aqui com o cara que está indo para a praia, não, galera. Vamos ver, vamos ver, hein? Vamos ver se vai dar praia hoje, hein? Já estamos chegando, já estamos chegando, hein? Será que vai dar praia hoje, pessoal? Não sei não, hein? Está um ventinho gostosinho. O sol está entre nuvens, está aparecendo. Mas, segundo os meteorologistas, o tempo já começa a dar uma melhorada hoje, galera. É, a partir de hoje já começa a dar aquela melhorada, hein? Então você pode vir. Pode vir esse final de semana, porque esse final de semana, com certeza, vai dar praia. Vai dar muita praia, né? Deixa eu atravessar aqui, ó. Uma faixa. Obrigado, meu amigo. Ih, a praia está lotada, galera. Tá muito, mas tem muito mais gente do que ontem, hein? É só o sol começar a brilhar, pessoal. É só o sol começar a brilhar. E o Paraíso Azul está aí. Sempre muito receptivo, é... Chegamos no Paraíso Azul, galera. E agora é só alegria. Deixa eu mostrar aqui, ó. É isso aí, galera. É só o sol começar a aparecer. É só começar a aquecer um pouquinho. E o pessoal já sai lá de onde eles estão. Vem curtir o Cabo Frio. Olha aí, ó. Quarta-feira, hora do almoço. E Cabo Frio está sim, pessoal. Já tem bastante gente, hein? Vou até fazer o seguinte. Eu vou descer. Vou dar uma conferida de perto. Vou dar uma conferida lá de perto. Vamos ver como é que está o mar. Será que a água está muito gelada hoje? Geralmente, quando o sol começa a esquentar, a água fica mais gelada. Mas eu vou dar uma conferida. Vou lá. Vou dizer para vocês se está gelada ou se não está gelada. Vamos lá, dona. Vamos descer por aqui, ó. Vamos descer por aqui. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Por aqui. Vamos conferir de pertinho. Será que a água está gelada? Será que a galera está feliz da vida? Será, 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 será? O calçadão está sim. Tem bastante gente aqui. Já tem uma galera sentada olhando de frente para o Paraíso Azul. Você gostou lá do Motorhome? Já aproveita aí, pessoal. Já faz o seu comentário, hein. E o que vocês estão achando da praia nesse dia? Está top, está linda, está maravilhosa? Já deixa aí nos comentários também, hein. E o pessoal já está aí, ó, passeando no calçadão. É, vamos descer lá para curtir aquele mar. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou descer também, vou descer. Vamos lá pertinho da areia. Vamos ver se realmente está de acordo. Por que tem muita gente hoje chegando na Praia do Forte. Vamos lá. Antes de chegar na areia, agora vamos fazer o seguinte. Vamos caminhando até o mar. Quero mandar um abraço aí para Cleiton Guilherme. Guilherme Costa, Leonardo Henrique e mais essa galera toda que está comentando aí no canal. É muita gente, pessoal. Um abraço para todos vocês, hein. Vou tirar um dia aí, vou anotar tudo bonitinho. Vou anotar no caderno o nome de todos vocês para mandar um abraço para vocês. E é só o sol começar a aparecer um pouquinho que a galera vem em peso para curtir a Praia do Forte. Olha, você pode vir curtir esse final de semana. Pode vir curtir Cabo Frio esse final de semana. Por quê? Porque, segundo, os meteorologistas... A galera aí que cuida do clima. Fica ligado no clima aí. Vai dar praia esse final de semana, hein, galera. Vai dar praia, hein. Então, vocês já fiquem ligados, porque com certeza vai ser bom demais o final de semana aqui na região dos Lagos em Cabo Frio. E o sol está aparecendo aí, pessoal. Olha ele brilhando. E sol maravilhoso. Olha, não coloquei meus pés na água ainda, não. Não coloquei. Não sei se está gelada. Se está quente ou caliente. Se está muito helada. Não sei. Não sei. Esperador daqui a pouco. Daqui um pouquinho, um pouquinho. Eu coloquei. Esquece. E na água. É lágua. Vamos ver como é que vai ficar. Não sei se está muito gelada. Se está quente. Daqui a pouco eu vou colocar os pés na água. No momento eu estou mostrando aqui. Dando passeio. Dando aquela caminhada aqui no meio. dos tourists ou turistas. Onde? A gente está na praia. Melhor que tem na região dos Lagos na Praia do Pote. Está no frio, galera. Olha, ainda está soprando ventinho gelatinho. Mas o sol está aparecendo. E por ele estar aparecendo, com certeza está ficando muito mal, galera. O paraíso azul está azul. E olha aqui, olha. Como é que pode ver ontem? Tinha meia dúzia de pessoas. Se é que tinha meia dúzia ontem. Pelo menos na hora que eu vim também, né, pessoal? Eu vim aí perto da hora do almoço, né? Às vezes depende muito do horário que eu chego na praia. De repente a tarde ficou mais um pouquinho de gente. Mas hoje, hoje já tem bastante gente, pessoal. Já tem bastante gente hoje aí. Então é isso aí, pessoal. É... Olha, não se esquece. Não esqueça. Se inscreve no canal. Também deixa o like. Deixa o like de vocês e compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo porque... Com certeza acaba o frio. É sempre cabo frio a praia do Forte. Agora é hora da verdade, hein? Será que está gelado? Olha! Está batendo forte mais, hein? Está bem agitado hoje, hein? Olha as ondas. Cadê o surfista? Aí, galera do surf. Vocês estão perdendo, hein? Está criando umas ondas ali top, hein? Vamos lá, galera. Agora é hora da verdade. Está chegando aqui, ó. Está chegando. Vamos ver, vamos ver. Ih, não chegou nos meus pés. Não, ó. Parou. Vou fazer o seguinte, então. Vou um pouquinho mais pra frente. Olha, está cheio de conchinha, pessoal. Aqui, ó. O que é bacana que eu tinha aqui, ó. Pra você guardar. Tem recordação, hein? Pera aqui, ó. Pera aí. Aqui. É, pessoal. A água ainda não chegou nos meus pés. Eu não sei o que aconteceu, hein? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vou ficar aqui, hein? Aqui não tem jeito, não. Aqui não vai chegar nos meus pés. Vamos ver. Que delícia. Está muito boa. E está super cristalina, hein? Olha aí, ó. Maravilhosa a água, hein? Maravilhosa, hein? Está uma maravilha, pessoal. Está na temperatura ideal. Só você que quer curtir aquele mergulho. Quero mandar um abraço aí pra Lago Praiana. É a primeira dama Lago Praiana. Minha esposa, Kelly Trindade. É, da Silva. Abraço pra você, meu amor. Amo você. E quero mandar um abraço também pra todos os inscritos. Inscritos e não inscritos. Você ainda não é inscrito no canal? Você está perdendo. Tem muito conteúdo bom no canal, hein? Tem conteúdo aí de passeio de barco. Tem conteúdo de motorhome. Tem conteúdo de praias do Rio, Copacabana, Leme Leblon, Arpoador. É, e Palhema. Tem muita coisa boa, galera. Tem muito vídeo bom, hein? Porque com certeza vai ser top demais. Bom, galera. Vou terminar o vídeo agradecendo a todos vocês aí, ó. Muito obrigado pelas visualizações. Vocês que estão sempre visualizando o nosso canal. Vocês que estão sempre dando aquela força para o nosso canal. E também compartilhando o vídeo. É, compartilha o vídeo, hein? Compartilha o vídeo. Porque com certeza vai ficar tudo maravilhoso. E não esquece. Antes de sair do vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu like, hein? Deixe o seu like. E como eu sempre falo, vou virar a câmera aqui, ó. É, galera. Eu termino o vídeo de hoje com o casal aqui atrás, super feliz. Com um forte abraço. Estamos juntos. E até o próximo vídeo aí, galera. Valeu, casal. Um abraço aí. Tchau, tchau.